Boa noite Cláudio Moraes, boa noite a todos os telespectadores da programação do Rondônia Urgente. Estamos aqui na delegacia, mais uma operação conjunta da polícia militar junto com a polícia civil, o SEVIC resultou em apreensão de mais um carregamento de droga. Esse mototaxi foi contratado, o serviço dele foi contratado para que essa pessoa pudesse comprar a droga. Conta um pouco pra gente como é que aconteceu aí essa abordagem da polícia. Não, é o seguinte, esse rapaz ele ligou pra mim, falou, senhor, é mototaxi? Falei, sim, mototaxi, você me leva de Paraná e me traz? Falei, sim, é o trabalho da gente, né? Aí eu falei, sim, só que o senhor não fazeria essa viagem pra mim, pra depois eu passar o dinheiro pro senhor? Eu falei, sim, vamos. Aí peguei o rapaz, aí quando chegou ali na esquina ali pra casa da Pica-Pau, ali eu voltei com ele ali às esquerdas, deixei mais ou menos no meio da quadra, aí falou assim, senhor Mauro, daqui um pouco eu vou retornar ao senhor. Tudo bem, voltei, antei ali à oficina da Pica-Pau, e dali uns 20 minutos ele me retornou. Seu Mauro, o senhor já está disponível? Eu falei, sim. Aí voltei, peguei ele no mesmo local onde tinha deixado ele, e pegamos ao destino da BR. Quanto o senhor cobrou por essa corrida? Olha, o nosso preço pra levar em Jeparaná e trazer é 50 reais. Só que, no momento, ele falou assim, senhor Mauro, eu não tenho 50 reais, eu vou fazer assim, vou passar 40 reais pro senhor quando eu conseguir o dinheiro. Falei, tudo bem. Essa é uma forma de a gente negociar com os clientes, né? Tá. Aí, esse foi o valor. Foi tão simples que, até aqui, ele não me passou esse dinheiro, ficou pra depois passar. Aí, quando nós vinha aqui, aproximando aqui do quilômetro 30, quando eu menos esperava, uma viatura da polícia militar parou e mão na cabeça. Eu, num momento, falei, o que que está acontecendo? Aí, a polícia chegou, inclusive tudo conhecido. Aí, falei, o que que está acontecendo, Antônio? Ele falou, não, 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 é o nosso trabalho. Tá, tudo bem. Aí, virificou a moto, claro que na moto não tinha nada. Aí, depois, voltou aí, foi nele e não achou nada no corpo dele. E, aí, eles voltaram, aí eles começaram a vasculhar, 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 até que um dos policiais encontrou exatamente um pacotinho de coisa amarrada jogada dentro de uma torceira de capim. Eu, Antônio, fico muito agradecido, assim, da operação das polícias, que realmente está livrando a gente de uma bronca mais pior que pode acontecer. E, no momento, eu só sei dizer pra vocês, Antônio, aqui. O rapaz eu não conheço, esse é um serviço da gente, a pessoa liga, você não vai se identificar a pessoa. O que você vai fazer, o que deixou de fazer? Monta na moto, você leva, traz, essa é a forma da gente trabalhar. Já levei a gente na delegacia de Paraná, espereitos de volta, no hospital, de volta, não saiu, mas os companheiros. Mas, infelizmente, nessa tarde, aconteceu isso com essa pessoa, sem muito menos esperar o que poderia acontecer. Vamos conversar agora com o Antônio. Antônio, há muito tempo a polícia já está investigando esse rapaz? É, a gente está fazendo um trabalho aí de antidroga na cidade, e a polícia civil, a equipe do CV com os P2, vem monitorando várias pessoas que a gente sabe que mexem com droga. E hoje, nessas monitoramentos, nós vimos esse rapaz sair na garupa de um mototáxi para a cidade de Paraná. Como não é comum ir de motos para a cidade de Paraná, e a gente já sabe que esse meio de transporte é usado para trazer drogas, nós chamamos a equipe, fomos para a estrada, acompanhamos a ida deles, a ida deles, a vinda, um pessoalzinho em cada porta da cidade passou, passou para chegar ali perto da ABB, nós abordamos, tinha uma equipe na frente, um motoqueiro atrás e a caminhoneta atrás também. Quando parou, ele lançou a droga fora. Revisamos ele nada, mas procuramos ali, a gente sabia que estava com a droga, a droga estava alojada num pé de capim, ela não chegou a cair, essa droga que vocês estavam vendo aqui, aí nós achamos, foi dado voz de prisão dele em flagrante e conduzimos até a delegacia para ser feito os procedimentos de praxe. Tem mais um trabalho em conjunto da polícia civil, juntamente com a polícia militar e resultou na prisão desse rapaz. Leandro, você quer se pronunciar, Leandro? Leandro, pode falar alguma coisa ao seu respeito? Você pode se defender? O negócio é nem meu não. Leandro, essa droga aí você comprou em de Paraná. Você viu comprando? Leandro, é que a polícia investigou e disse que você tinha, tem provas. Está aí, o Leandro não quer se pronunciar, está aí a polícia civil fazendo mais um trabalho brilhante, você pode acompanhar nas imagens aí agora, a droga, que está dentro de um invólucro de plástico, provavelmente cocaína, é crack, crack em forma de pedras. Você pode acompanhar agora na imagem mais uma prisão feita pela polícia do município de Presidente Médio. Para você acompanhando as imagens agora, nesse exato momento, a nossa equipe foi chamada, pela polícia civil e agora vai ser feito o teste para comprovação. Preste atenção você aí de casa, que vai acompanhar, nunca viu isso aí em casa, vai ver agora o teste feito. Se azular, se ficar azul, é droga. Vocês podem acompanhar, já está ficando azul aí nas imagens. Essa aí é a substância colocada para ser feita a constatação se realmente é crack. Está aí, azulou. Comprovado então, aí a denúncia feita pela polícia civil do município de Presidente Médio, mais uma apreensão feita com sucesso. Essa é mais uma reportagem, eu, Davidson Bezerra, diretamente para o programa Rondônia Urgente. 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 Rondônia Urgente.